Boa tarde, boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta quinta-feira, nesta tarde de quinta-feira, para nós darmos continuidade às nossas aulas de sistemas operacionais. Galerinha, ontem nós começamos a falar sobre a classificação dos SEOs. A gente falou ontem sobre os sistemas operacionais monoprogramáveis e multiprogramáveis e hoje nós daremos continuidade com esse fechamento desse tipo de classificação e nós também falaremos sobre uma classificação que são os sistemas operacionais pessoais, ou também conhecidos como SEOs pessoais. O objetivo da nossa aula de hoje é que a gente consiga compreender essa classificação pela qual os sistemas operacionais estão organizados, reconhecer a diferença entre esses principais SOs, porque cada tipo de SO tem características diferentes e também a gente precisa começar a identificar os sistemas operacionais a nível pessoal. É um tipo diferente, normalmente são os sistemas operacionais que nós, usuários comuns, utilizamos, tá certo? E aí pessoal, para que a gente finalize o nosso pensamento da aula passada, de ontem, trouxe aqui para a gente relembrar um pouquinho qual é a principal diferença entre essa primeira classificação de SOs que nós visualizamos, né? Que a gente conheceu ontem, tá? Pessoal, se vocês tiverem observado direitinho, hoje pela manhã eu disponibilizei para vocês no nosso grupo do WhatsApp, dois vídeos que conseguem resumir todo o conteúdo que nós estamos conversando nessas nossas últimas aulas, tá bom? É um vídeo diferente, né? Até engraçado, que ajuda a gente relembrar os tópicos principais. É um vídeo só de tópicos. E eu também deixei um material extra para vocês lá estudar nesse nosso grupo, caso vocês queiram, né? Começa a revisar o material e até também estudar os próximos conteúdos, tá bom? Então isso vai ajudar vocês. Ok, galerinha? E aí pessoal, voltando aqui para o nosso slide, vamos aqui. Qual a principal diferença entre os sistemas multiprogramáveis e multitarefa? Existem diferenças entre esses dois tipos de classificações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O sistema operacional multiprogramável, ele é aquele que vários processos, que vários programas, que também no início eram chamados de jobs, eles podem utilizar o mesmo recurso. Isso aí é um sistema operacional multiprogramável. Já os sistemas operacionais multitarefas, são aqueles que permitem que o usuário edite textos, imprima arquivos, ou seja, ele permite que o usuário realize várias tarefas ao mesmo tempo, tá bom? Então existe a diferença entre o multiprogramável e o multitarefa. O programável é aquele que permite que vários programas utilizem ao mesmo tempo o mesmo recurso, como por exemplo, vários programas utilizando a memória RAM da máquina ao mesmo tempo, tá? Esse é o sistema multiprogramável. Já o multitarefa é aquele sistema operacional que permite que um usuário utilize vários programas ao mesmo tempo. É o que normalmente a gente faz, né? A gente está com internet ligada, está com YouTube ligado, está utilizando uma ferramenta de texto, ou uma planilha eletrônica, ou editando uma imagem. Então a gente só consegue fazer isso porque também os sistemas têm essa possibilidade de sistemas operacionais multitarefas, tá? E aí, galerinha, ontem a gente conversou também sobre uma das classificações, que é o sistema BET. O sistema BET, ele também é conhecido como sistema operacional em lote. Ele foi um dos primeiros sistemas nesse seu segmento. Ele era utilizado por terminais de máquinas bem grandes, de grande porte, para realizar várias atividades. Uma das características principais de um sistema BET é que ele não pode ser interrompido pelo usuário. O usuário não pode interromper o processo desse sistema operacional. Ou seja, se ele começou a funcionar, tem que esperar até o final para ele finalizar, ok? Alguns exemplos das aplicações que o sistema BET realiza. Programas envolvendo cálculos numéricos, compilações, backups, outros que exigem interação com o usuário. É uma das características desse sistema. O SEO em lote, ele era utilizado por terminais de máquinas grandes, que acabavam executando vários lotes de dados de programa. Por isso que ele tem um nome de lote. Com o passar do tempo, a palavra BET passou para designar um processo onde o usuário não interage com o programa. Então, esse estilo de sistema operacional, quando se chama sistema BET, a gente já relaciona ele com um tipo de sistema que o usuário não tem acesso para interromper um programa. Toda entrada e a saída de dados e todas as aplicações, elas são implementadas por um tipo de memória secundária. Aqui nós temos mais uma vez alguns tipos de atividades, alguns tipos de programas que o sistema BET, ele acaba executando. Uma delas são as compilações e os backups. Então, é uma característica desse tipo de sistema operacional. Outro tipo de sistema operacional que a gente conversou ontem, mas a gente precisa retomar para a gente compreender as próximas as próximas classificações são os sistemas operacionais de tempo compartilhado. Os sistemas operacionais de tempo compartilhado são aqueles que o programa está executando. O processador fornece um tempo para aquele programa funcionar. Se ele precisa de mais tempo, ou seja, se ele precisa de uma fatia de tempo a mais, ele vai pausar, ele vai parar, vai ser interrompido, ele vai aguardar que o processador termine a execução do outro programa para depois ele receber mais uma fatia de tempo. É isso que acontece nos sistemas operacionais de tempo compartilhado, porque todo mundo está executando ao mesmo tempo. Então, vários programas, eles acabam compartilhando o processador. Então, para isso, o processador tem que dar fatias de tempo. Cada programa tem uma fatia de tempo. Se precisa de mais, tem que esperar, tem que ser interrompido, tem que esperar. O outro terminar para que ele receba uma fatia de tempo a mais. É isso que está sendo falado aqui nesse slide. Tá bom? Esse sistema operacional de tempo compartilhado, ele permite a interação do usuário com o sistema através de terminais, que podem ser utilizados através de mouse ou teclado. O usuário, ele tem sim a possibilidade de interagir com o sistema operacional. Esse tipo aqui, o usuário já consegue interagir. E o sistema, ele responde em poucos segundos a execução do comando. E aqui, eu quero que vocês observem, né? Essas duas palavrinhas. Em poucos segundos. Em poucos segundos, ele já recebe o retorno do processamento. A gente pode pensar, então, isso é rápido, né? Mas, para alguns programas, isso aqui é inviável. Para algumas aplicações, esperar poucos segundos já poderia gerar um grande prejuízo e um grande problema. Então, existem aplicações que não dá para utilizar o sistema de tempo compartilhado, porque não pode ter o perigo de ficar esperando alguns segundos. Que é o caso dos sistemas operacionais de tempo real. Quem trabalha com o tempo real, o tempo é um fator crucial para o bom funcionamento daqueles programas, dos processos de controle. Então, não dá para utilizar esse sistema de tempo compartilhado, tá? Então, a gente vai começar a entender que, diante dos sistemas operacionais que a gente conhece, existem várias classificações que acabam sendo mais destinadas a um tipo de atividade. Ainda falando do sistema operacional de tempo compartilhado, divisão do tempo do processador em pequenos intervalos é uma das principais características desse sistema operacional. É esse compartilhamento de pequenos intervalos, tá? Caso a fatia de tempo seja insuficiente para a conclusão do programa, o programa é interrompido pelo SO e é substituído por outro, que já está aí na fila, né? Enquanto isso, aquele que foi interrompido, ele aguarda uma nova fatia de tempo para ele retomar sua atividade. Tá bom? Então, isso aqui é uma das características desse sistema compartilhado, de tempo compartilhado. Nele, o usuário consegue, sim, interagir com o sistema através de comandos. É possível, sim, verificar os arquivos de armazenamento. E o sistema, ele responde em poucos segundos, mais uma vez. Essa é a principal, uma das principais diferenças entre o sistema operacional de tempo compartilhado e o de tempo real. Essa é uma das grandes questões. É esses poucos segundos de espera, tá bom? E aí nós temos os sistemas de tempo real. Esses sistemas de tempo real, eles são bem específicos, né? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha se vocês escreveram alguma coisa no chat aqui do IPTV. Se tem alguma pergunta. E aí, pessoal, eu queria saber com vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá certo? Só um momentinho. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui nas mensagens que vocês colocaram no IPTV. Então, olha aqui, pessoal. Sistemas de tempo real são aqueles que são implementados de forma semelhante ao do sistema de tempo compartilhado. São até que semelhantes, mas eles não são iguais, tá? Então, algumas pessoas podem, sim, se confundir, tá bom? Muito bem, né? O pessoal de picos falando aqui, ó. Que o pessoal de picos está em peso, né? Assistindo a aula, que coisa boa. O pessoal também de jatobá está aqui presente e muitos outros polos. Muito bom, muito bem. Estão de parabéns, viu, galerinha? De parabéns. Então, pessoal, o sistema operacional de tempo real, o tempo dele é crucial. O tempo faz toda a diferença. E olha aqui, não existe essa ideia de fatia de tempo no sistema operacional de tempo real. Não existe esse negócio, ó, eu vou te dar uma fatiazinha de tempo, você executa, e aí se você precisar de mais, depois eu lhe dou mais um pouquinho de tempo. Não dá para acontecer isso. Esses sistemas operacionais, as aplicações, elas têm tempo, assim, livre, né? Tempo mesmo livre para as aplicações rodarem. Só é interrompido uma aplicação caso alguma aplicação de extrema prioridade seja convocada. Uma aplicação de extrema necessidade que seja superior à prioridade dela a todas as outras que estão sendo executadas, é que pode acontecer algo desse sentido, tá bom? Mas, normalmente, não existe fatia de tempo. O programa, ele utiliza o processador o tempo que for necessário. Isso aqui é uma característica. O tempo que for necessário, ele fica utilizando o processador. Ou até que apareça outro mais prioritário, né? Porque sempre tem aí as suas exceções. Sistemas presentes em aplicações de controle e de processos. E aqui a gente tem alguns exemplos de onde normalmente é utilizado os sistemas operacionais de tempo real. Monitoramento de refinarias de petróleo. Olha aí. Controle de tráfego aéreo. Eu até já conversei com vocês ontem, né? Imaginei que tem uma aeronave voando e acontece qualquer realidade que ela precisa mudar o percurso dela de voo, de urgência. Se essa comunicação, se esse acionamento, né? Só acontece minutos depois do que aconteceu, de algo novo no percurso, no trajeto daquela aeronave, isso pode gerar grandes prejuízos. Então, esses painéis de controle, de controle de tráfego aéreo, quando acontece uma realidade automaticamente acusado, automaticamente, é quase automaticamente atualizado. Não dá para esperar, vai ser atualizado para o piloto só depois de 10 minutos que aconteceu o problema. Isso não existe. Tem que ser praticamente quase que imediatamente. É a mesma coisa que acontece também com, imagine aí, uma usina nuclear. Uma usina nuclear que teve um problema e acabou de detectar que aumentou a temperatura em uma das subestações e que precisa, com urgência, ser resfriada, por exemplo. Não dá para ter esse controle só depois de 10 minutos que começou a superaquecer. Não. Tem que ser praticamente como um imediato. Aconteceu, aumentou a temperatura, tem que ser acionado. Alguém tem que ser comunicado. O sistema precisa dar informações atualizadas. Então, pessoal, isso daqui é necessário uma atualização em tempo real. Um processamento em tempo real. Tá bom? Implementados de formas semelhantes. Exceto não existir a ideia de fatia de tempo. Os sistemas presentes em aplicações de controle. Normalmente, aqueles exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. O programa utiliza o processador o tempo que for necessário. Só para, né? Só tem a pausa caso aconteça algo mais prioritário. Essas são algumas das principais características de um sistema de tempo real. E aí, galerinha, ontem a gente conversou que nós iríamos conversar sobre três características. O monoprogramável, o multiprogramável e os múltiplos processadores. Essas são as três primeiras classificações dos SOs. Essa daqui é a terceira que estava faltando. Tá bom? A gente conversar. Sistemas com múltiplos processadores. Como o nome já diz, como são múltiplos processadores, então, esses sistemas operacionais, normalmente, são utilizados mais de um processador. E para isso, precisa existir um sistema operacional dedicado para conseguir entender que naquele computador tem mais de dois processadores funcionando ao mesmo tempo. Tá bom? Ok? Então, eu quero que vocês fiquem ligadinhos com relação a isso. Tá bom? E aí, pessoal, existem algumas características desse tipo de sistemas operacionais. E aí, galerinha, é o seguinte. Uma das principais... É, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de Nazaré do PLI colocou o seguinte. O Hardware, ele permite que a CPU comunique-se com quase todas as partes do computador. Vamos lá. Ó, o Hardware, ele é todo equipamento físico que existe dentro de uma máquina. Todo equipamento físico que existe dentro de uma máquina é um Hardware. Então, a CPU que existe dentro de um gabinete... Imagine aqui, ó. Eu tenho um gabinete, né? Que é uma das partes do computador. Eu tenho um gabinetezinho aqui, tá? Dentro desse gabinete, tem a CPU, que a gente conhece como processador, tá bom? Esse processador, ele é um Hardware, tá? E esse Hardware, ele é que faz toda a comunicação, né? Entre os componentes. Mas eles só funcionam porque existe a parte do software. E a parte do software é o SEO, tá bom? Ok? Então, galerinha, tá correto, viu? Pessoal de Nazaré do PLI, pessoal de Taueiras, galerinha de Jatobá do PLI também estão aqui conosco. Muito bem. É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui no chat do IPTV que a gente comenta, que a gente conversa e discute. Tá, galerinha? É isso aí. Então, pessoal, os sistemas operacionais de múltiplos processadores, uma das principais características é que é um sistema operacional que consegue gerenciar mais de um processador ao mesmo tempo. Então, para que isso seja viável para uma máquina, não adianta ter um monte de processador se o sistema operacional não sabe usar eles. Olha aí. Ah, eu tenho uma máquina que tem 20 processadores, né? Sendo exagerada. É para ser exagerado mesmo. 20 processadores. Mas o SEO que tem lá, mal consegue usar um. E o que adianta, então? Não adianta de nada, né? Então, para acompanhar a evolução do hardware, o software também precisa acompanhar essa sofisticação. Então, existem sistemas operacionais que conseguem detectar mais de um processador dentro de uma máquina e consegue fazer esse gerenciamento. Ele gerencia os processos, ele gerencia as tarefas para que isso possa acelerar o funcionamento da tua máquina. Então, olha aqui. Caracterizam por possuir dois ou mais processadores interligados. E trabalham em conjunto. Em conjunto. Não é individualmente, não. Não é cada um por si, não. É em conjunto. Vantagens. Vários programas executando ao mesmo tempo. Mesmo programa subdividido em partes para serem executadas simultaneamente em mais de um processador. Então, eles conseguem executar mais de uma atividade ao mesmo tempo, porque tem dois processadores, tá? Dois processadores funcionando aqui, ó. Tchu, 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 tchu. E também tem a opção de, ah, eu tenho um programa que precisa de muito processador. Então, divide ele ao meio. Um processador fica rodando uma parte e o outro fica rodando a outra. E isso também dá super certo. Mas, para isso acontecer, o SEO tem que saber gerenciar, tá? Uma das aplicações que é muito utilizada em sistemas operacionais com múltiplos processadores é o processamento de imagem. Então, quem trabalha com edição de vídeo, com edição de imagem, precisa normalmente de uma máquina que utilize múltiplos processadores para facilitar o processamento dessas informações. E a galerinha também que trabalha com desenvolvimento aeroespacial. Quem trabalha com aplicações aeroespaciais precisa de um alto poder de processamento. Então, normalmente, eles utilizam computadores com mais de um processador, ok? Outra característica desses sistemas operacionais é que eles utilizam multiprogramação. Então, lembrem-se, tá? Multiprogramação. Vários programas utilizando os mesmos recursos ao mesmo tempo. E eles têm a escalabilidade, que é a capacidade de ampliar, ampliar o poder computacional daquela máquina. Tem as disponibilidades, que é a capacidade de manter a operação mesmo diante de falhas. E isso aqui já é uma grande evolução, tá? Uma grande evolução, pessoal. Uma aplicação tem uma falha e mesmo assim o software continuar funcionando. E o balanceamento de cargas, que é a possibilidade de distribuir o processamento entre os diversos processadores. Isso também é uma outra característica, tá bom? Galerinha, no material que eu disponibilizei para vocês, Vocês também vão conseguir visualizar esta característica. Dentro dos sistemas operacionais de multiprocessadores, com múltiplos processadores, nós temos duas outras características. Vocês estão vendo que existem muitos tipos de SOs, né? Muitos tipos, são muitas classificações. Existem aí os que são fortemente acoplados e os fracamente acoplados. Então, anotem aí essa característica, tá bom? Coloca aí na tua árvorezinha que eu pedi para vocês fazerem. Se lembrem, ó, da árvorezinha que tem um SO. Aqui eu tenho o mono. Aqui eu tenho o multi. Programado. E aqui eu tenho o multi. Processadores. Aqui eu tenho o fortemente acoplado, agora. E eu tenho aqui do lado o outro fracamente acoplado. Aqui a gente tem mais duas classificações. Então, a gente precisa fazer essa árvore para vocês entenderem melhor essas características, tá certo? E, ó, eu não me esqueci da atividade que eu passei ontem para vocês, não, viu? Tá? Do MS-Dolls. Vocês pesquisem depois sobre o MS-Dolls. Posso até colocar um vídeo para vocês, se vocês quiserem, lá no nosso grupo. Caso vocês achem mais fácil assistir um vídeo, né, curtinho, falando sobre o MS-Dolls. Mas é importante que você faça uma pesquisa, tá bom? Então, pessoal, os sistemas operacionais de múltiplos processadores, eles são classificados entre dois tipos. Existe aí o fortemente acoplado. Para resumir e deixar bem direcionado a principal diferença, é porque o fortemente acoplado, eles utilizam a mesma memória. Eles utilizam a mesma memória principal e são controlados apenas por um único SO. Então, fortemente acoplado, eles são, eles, os processadores, eles compartilham uma única memória RAM e eles são controlados por apenas um SO, o processador, tá bom? Então, olhem aqui, que eu tenho processador, processador, que estão utilizando a mesma memória principal. E eles são controlados por um único SO. Vou colocar até assim, ó, SO. Eles utilizam o mesmo sistema operacional. Essa é a principal diferença do fortemente acoplado para o fracamente acoplado. Já o fracamente acoplado, olha aqui, ele possui dois ou mais sistemas computacionais independentes, conectados por uma rede de comunicação com processadores e memórias próprias. Então, olha aqui, eu tenho um processador que tem uma memória, eu tenho um outro processador que tem uma memória. Esse processador aqui tem os dispositivos de entrada e saída dele e esse outro aqui tem os dispositivos de entrada e saída dele. Então, olha aqui, eles são independentes, tá? Eles possuem esses sistemas que acabam sendo individuais. Memória RAM, uma para cada. dispositivos de entrada e saída, um para cada, processador, um para cada um. Isso aqui é a característica do fracamente acoplado, tá bom? Os sistemas fracamente acoplados, eles permitem que um computador, ou também a gente chama a nível de redes de computadores, com certeza vocês devem estar estudando isso lá em redes, que um computador em uma rede de computadores, ele é chamado de host, tá? Então, permite que um host compartilhe seus recursos, impressoras, diretórios, com os demais hosts da rede. Então, o fracamente acoplado, ele permite que um computador, ou que um conjunto de computadores, que estão interligados em uma rede de computadores, consigam compartilhar aí os seus recursos de impressoras, diretórios, entre outros. Muito utilizados em redes locais, para fornecer serviços de impressão, por exemplo. Então, imagine que vocês estejam em um laboratório, onde esse laboratório de informática tem vários PCs, tem vários hosts, existe uma impressora, e todos aqueles computadores conseguem imprimir naquela impressora, por exemplo. Tá? Tá dando esse exemplo aí para vocês. Os sistemas operacionais fracamente acoplados, eles também escondem aí os detalhes dos hosts individuais, e passam a tratá-los como um conjunto único. Então, se existe um conjunto de hosts, ou também conhecidos como computadores, né? Ele considera aquele conjunto como um único, tá bom? E aí, ó, aqui tem um exemplo da utilização dos sistemas fracamente acoplados, que é o exemplo da Amoeba. Esse exemplo da Amoeba, ele é um exemplo que existe no livro de Tannerbaum, tá? De 1991. Esse livro que eu disponibilizei para vocês, ele é um livro que ele, várias gerações de profissionais de informática utilizam ele para estudo. Então, até conversei com os meninos da manhã, né? Os meus professores do curso técnico, eles já estudaram com o Tannerbal, eu estudei com o Tannerbal, e as nossas aulas de sistemas operacionais são direcionadas por esse livro também. Então, esse livro aqui, pessoal, ele tem uma quantidade, ele tem muita informação sobre sistemas operacionais, e tem esse exemplo aqui, ó, sobre a Amoeba. Então, depois, deem uma olhada nesse livro, leiam as páginas sobre esse exemplo da Amoeba, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é isso, tá? O sistema Amoeba, por ser um sistema distribuído, ele tem características usadas no cluster. O cluster, ele é um sistema que é formado por um conjunto de computadores, que utilizam um tipo especial de sistema operacional classificado como sistema distribuído. Então, você consegue entender um pouquinho mais, é necessário que vocês façam essa leitura, para compreender um pouquinho mais como esses sistemas, eles são subdivididos. Muitas vezes é construído a partir de computadores convencionais, esse sistema Amoeba, a partir de computadores convencionais, os quais são ligados em rede e comunicam-se através do sistema, trabalhando como se fosse uma única máquina de grande porte, tá? Então, pessoal, imaginem que em um local não tenha um servidor, não tenha uma máquina grande, muito potente, para realizar o processamento de algumas informações. Só possui máquinas convencionais. E aí, o que é que eles fazem? Eles criam um sistema Amoeba. Eles pegam um conjunto daquelas máquinas para que elas possam trabalhar em conjunto, para conseguir e ter um melhor desempenho. Então, essa é uma possibilidade. Vocês verão lá em redes de computadores, que um conjunto de computadores em rede, eles são capazes de realizar atividades, assim, extraordinárias. É fantástico. Então, em redes de computadores, a gente aprende a fazer muitas coisas, muitas coisas mesmo, tá bom? E uma das características é que pode ser feito esse sistema aqui, a Amoeba, tá? Que ele possibilita que computadores convencionais, os quais são ligados em rede, comunicam-se através do sistema, trabalhando como se fosse uma única máquina, né? Grande, de grande porte. Ou seja, todo mundo está unindo as suas forças para realizar um único processamento. E aí, pessoal, a gente vai começar a observar que os sistemas operacionais, eles já são um sistema muito complexo. a gente vem escutando nas aulas, a gente vem lendo durante as aulas, que o SO, ele é um componente de um sistema computacional que ele é extremamente potente e importante. e ele existe partes essenciais. Agora, eu quero agora que vocês parem um pouquinho, né? Parem de fritar o cérebro de vocês com tanta informação e eu quero que vocês reflitam o seguinte. O SO, pessoal, o sistema operacional, com todas essas classificações, com tantas atividades que ele consegue fazer, ele é um software. e ele foi desenvolvido por pessoas. Pessoas, programadores, precisaram se sentar e aí gastar muito tempo para desenvolver cada uma dessas atividades através de linhas de código. No módulo passado, a gente fez uma calculadora, né? Nós criamos funções de soma, subtração, multiplicação e divisão. Uma função para cada uma das operações matemáticas. Uma simples calculadora. Eu acho que tenha dado em torno de umas 50 linhas de código, né? 50 linhas, 60 linhas de código, mais ou menos. Quando a gente fala de uma simples calculadora, que não tinha nem a parte gráfica, não tinha. Imagine um sistema operacional. Pessoal, um sistema operacional, ele é composto por milhões de linhas de código. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, pelo amor de Deus, como é que a gente, como é que o povo consegue, como é que o povo consegue programar um SEO que precisa de milhões de linhas de código? E aí, como é que é feito? Pessoal, todo SEO, ele é feito por partes, por módulos. Então, imagine que esse aqui é o SEO. É o software de um sistema operacional. As empresas de desenvolvedores de sistemas operacionais, elas normalmente dividem o SEO para ser feito por módulos. Então, eles dividem o SEO como se fossem quatro partes. O módulo do núcleo, que esse módulo do núcleo pessoal, ele é dividido em várias e várias e várias etapas. Tá bom? Tem aí, a etapa do gerenciador de processos, tem a etapa do escalonador e tem a etapa do gerenciador de arquivos. Então, cada uma dessas etapas aqui são operações, várias e várias e várias operações que o SEO consegue realizar. Então, para fazer a programação de um sistema operacional, as empresas normalmente, elas dividem o grande sistema operacional em quatro etapas, quatro módulos. Núcleo, gerenciador de processos, escalonador e gerenciador de arquivos. Só que, cada um desses aqui, existem várias etapas de desenvolvimento, várias e várias e várias. E aí, um conjunto de programadores se unem e trabalham em equipe, tá bom? Para conseguir resolver essa realidade. E aí, pessoal, existem, cada um desses gerenciadores, existem vários processos que são realizados por cada um deles. Então, uma das partes faz gerenciar, faz a gerencia de processos, gerencia de memória, armazenamento em massa, sistemas de arquivo. Só no gerenciador de processos, olha aí, só nesse gerenciador de processos, olha o tanto de ações que são feitas. E cada uma dessas precisa ser programada, precisa ser desenvolvida de uma lógica de programação. São milhares e milhares e milhares de linhas de código. Olha aí, só a gerencia de memória, olha tantas coisas que precisam ser realizadas, atividades relacionadas ao gerenciamento de memória, controlar as partes da memória que estão sendo utilizadas, que não estão sendo utilizadas. Então, todos esses processos aqui que vocês estão vendo, eles precisam ser desenvolvidos ao longo do processo de fabricação, de construção de um SEO. Tá bom? Ó, gerenciamento de arquivos, atividades relacionadas, criar e apagar uma página, um arquivo, criar e apagar um diretório. Então, você, aí que você pega, abre um computador, liga um computador no caso, cria uma pasta com o nome canal educação, aí abre essa pasta e cria dentro da pasta uma página curso técnico de informática para você salvar os seus documentos lá dentro, você só consegue fazer isso porque um conjunto de programadores pensou nessa necessidade do cliente, né? Nessa necessidade do usuário e desenvolveu gerenciadores de recursos como esse. Tá bom? Então, todos esses gerenciamentos de dispositivos, eles são muito importantes. Tá certo? E aí, galerinha, a gente já já vai finalizar esse primeiro módulo, a gente vai começar outro. E no livro que eu passei para vocês de Tannenbaum, o Tannenbaum, ele acaba organizando e classificando os sistemas operacionais como um zoológico. ele até chama de zoológico dos sistemas operacionais, que são as várias classificações que ele dá para os SOs. Tá bom? E já já a gente vai ver quais são as partes desse zoológico que a gente já aprendeu. Tá bom? Então, pessoal, até já já. Tannenbaum, 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 Legenda Adriana Zanotto